E aí, Câmara do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui, um vlog hoje um pouco diferente pra gente tratar sobre um rumor aí do futebol aí, né, que vem ocorrido nos últimos dias e eu quero trazer pra vocês aí, atenção, torcedores do Vasco, do São Paulo, do Internacional e, é, por enquanto é só um só esses, pelo menos até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo pode ser que apareça outros times na jogada, mas vamos lá, eu vou falar sobre hoje o atacante, o centroavante o camisa 9 ali de ofício, o Luiz Fabiano, né, querido pelos árbitros, muito querido pelos árbitros diga-se de passagem, quer ver o zagueiro, então, a zagueira ali adora o Luiz Fabiano, adora marcar ele de perto a armaria, pelo amor de Deus, vambora, moleque, vamos falar sobre o Luiz Fabiano, então é o rumor forte que surgiu essa semana, é que o Vasco estaria muito, muito, muito interessado estaria muito interessado em ter um atacante, o Luiz Fabiano, em ter ele como seu novo camisa 9 pro ano de 2017, pra próxima temporada. Uma informação importante, a informação por se tratar da fonte a fonte é um site seguro que é chamado NetVasco, é um site especializado em notícias do Vasco a maioria das vezes eles acabam confirmando os rumores, né, eles acabam acertando as notícias então é um site que a gente pode confiar sem sombra de dúvida, mas vamos lá falar um pouquinho sobre o Luiz Fabiano, eu vou ler a notícia pra vocês aqui do site, e aí a gente comenta mais um pouquinho troca uma ideia aí, vocês, aí no comentário já começa a falar o que vocês acham sobre o Luiz Fabiano aí, a gente troca essa ideia, beleza? Ó, o atacante Luiz Fabiano pode vestir a camisa do Vasco na próxima temporada, o experiente atacante encerrou seu vínculo com o Tianjin, aquele time louco lá da China que ele tava jogando, e está disposto a voltar ao campeonato brasileiro, ao futebol brasileiro, né segundo o site NetVasco, né, Luiz Fabiano teria sido sondado por um representante do clube carioca ou seja, um dos dirigentes do Vasco, um dos representantes ali, foi buscar informações sobre o Luiz Fabiano e foi procurado e acabaram conversando sobre esse possível acordo entre Vasco e o Fabuloso, né assim conhecido pela torcida do São Paulo, mas não existe nada de concreto ainda, não tem nada de contrato nada fechado, nada certo, foi apenas um encontro entre o dirigente do Vasco e o jogador ali claro, o Vasco vai fazer a sua proposta, vai depender se o jogador vai curtir, vai gostar da ideia ou não, né o projeto do Vasco vai ser apresentado pra ele, e aí depois a gente vai ter a definição do caso mas, aí que tá, aí eu, por que que eu citei no início os torcedores do Inter e do São Paulo pra eles ficarem espertos? porque, eu não sei se vocês sabem, o Luiz Fabiano já está no Brasil, ele já está no Brasil e ele tá, essa semana ele ficou uns dias treinando ali no CT do São Paulo, cara o Luiz Fabiano tá frequentando o CT do São Paulo, aí que tá o São Paulo não esconde de ninguém que uma das principais preocupações pro ano que vem as principais, assim, o principal foco pro ano que vem, um dos principais focos em contratações é contratar um novo Camisa 9, e eu não preciso nem falar nada sobre o que a torcida do Luiz Fabiano a torcida do São Paulo tem o carinho enorme pelo Luiz Fabiano não preciso falar a relação do torcedor do São Paulo com o jogador Luiz Fabiano e, claro, do Luiz Fabiano com o clube do São Paulo, né então, assim, o Marco Aurélio Cunha foi questionado essa semana sobre a possibilidade de contar com o Luiz Fabiano pro ano 2017 e ele não negou, ele simplesmente falou que não descarta nenhum nome de atacante no momento ou seja, então, pode ser que o São Paulo atravesse aí, atravesse o Vasco e acabe, sei lá, fechando um acordo aí com o Luiz Fabiano repatriando mais uma vez o atacante pra próxima temporada o que vocês acham aí, torcido do São Paulo? você gostaria de ver o Luiz Fabiano de novo no seu time? comenta aí, cara, vai da tua opinião embaixo é bem interessante fazer essa discussão aqui mas, de momento, o Luiz Fabiano foi procurado realmente pelo Vasco somente pelos dirigentes do Vasco mas, lá no Rio Grande do Sul, na torcida do Inter, ali nos arredores do Beira Rio muito rumor sobre que o Inter também estaria procurando um novo camisa 9 e esse camisa 9 poderia ser o Luiz Fabuloso muita gente de lá do Sul acredita que o Inter está disposto a levar o camisa 9 lá pro Sul do país eu não sei, cara, vou ser bem sincero com vocês ali eu, se fosse pra mim, assim, vamos apostar, vai pra mim dar minha opinião, pra qual time eu acho que ele vai eu acharei que ele vai pro Vasco porque ele já está tendo contato ali já estão trocando ideias, já estão encaminhando pra uma negociação concreta com o Vasco, né? um que pode atravessar a contratação seria o São Paulo por ele estar treinando ali, claro, pela sua relação com o clube paulista, né? então, eu não sei eu deixo aí pra vocês decidirem, pra vocês comentarem essa notícia Luiz Fabiano está conversando com dirigentes do Vasco o Vasco, que é o jogador o jogador está disposto a vestir a camisa do clube carioca juntando o útil ao agradável pode ser que saia casamento nessa história aí mas aí tem aquela história do São Paulo com o Luiz Fabiano pode ser que o São Paulo atravesse na frente e o Inter também então vamos ver qual dos três aí vão chegar forte no Luiz Fabiano de quem está na frente, pelo jeito, é o Vasco, beleza? eu espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo deixe seu comentário se você quer que eu continue deixe seu like, é nóis eu gosto de comentar um pouquinho sobre futebol assim eu acho legal, mano, trocar essa ideia eu gosto de ler os comentários mas comenta aí o que você achou, beleza? tamo junto, molecada valeu e até o próximo vídeo e é nóis